A MINHA TARANTULA MORREU Olá a todos pessoal, daqui a quem fala é o Dark e sejam muito bem vindos a mais um vídeo E hoje o vídeo vai ser aqui, sentado É, hoje eu vou fazer este vídeo assim mais simples com este plano mais parado e sentado Porque eu vou falar de um assunto sério Vou falar do que vocês tanto perguntam Que é Dark, onde está a tua tarântula? Dark, porque é que não gravas mais com a tua tarântula? O que é que aconteceu? Mas afinal de contas, a minha tarântula morreu ou não? Ó Aqui está a prova Olha aí, olha a minha tarântula Para quem não sabe, eu tenho uma tarântula da espécie Golias, que é uma das mais perigosas do mundo Eu não sei se é a mais perigosa, mas pelo menos é a maior do mundo, tem 30 cm É assim, GANDA TARANTULA E para quem não viu este vídeo vai aparecer aqui, ó GANDA VÍDEO Foi aí onde eu revelei a minha aranha E dá para ver ela a caçar barato e tudo mais É, porque ela come barata, come rato, come inseto E se vocês colocarem lá o vosso dedo e ela estiver irritada, também vos come o dedo Mas se vocês querem ver mais sobre a Golias, está aí no vídeo Vejam lá, porque eu lá expliquei-me essa coisa sobre ela E pronto, eu recebi a tarântula, eu montei lá o terrário dela, alimentei, fiz tudo certinho Desde temperatura, desde água, eu controlava tudo Porque ela, como é um animal da Amazónia, tipo, eu tenho de fornecer a condição que ela precisa Ela é uma aranha que tem de estar entre uns 25 e 30 graus, portanto vocês têm de controlar sempre isso E esse ambiente tem de ser quente e também tem de ser úmido, então é muito difícil de controlar E eu, todos os dias eu confirmava se estava úmido, se estava quente, se estava tudo bem E ela parecia estar feliz Até ao dia em que aconteceu uma coisa Ela deixou de comer, deixou de comer, simplesmente deixou de comer Coisa que eu não consigo fazer ainda Pois, mas eu também se comesse barata, comer barata deve ser bem podre Eu não sei se lá naquele vídeo dá para mostrar Mas ela quando morde a barata sai assim um pus amarelo assim Parece... Até arrepia Mas continuando, ela ficou lá um mês, dois meses a comer bem, tudo certinho Até que chegou a altura em que ela deixou de comer por completo Eu dava barata e ela não comia, eu dava mais barata e ela não comia E eu só tinha barata para lhe dar Barata assim, bem grande, grande rodízio, rodízio E ela é uma tarântula que só caça à noite, portanto eu pensei Ok, então eu vou deixar aqui a barata, eu vou deixar escurecer Muitas vezes eu saía do quarto e pagava tudo para ela pensar que era noite e comer Mas mesmo assim ela não comia Não sei Vamos contactar especialistas, vamos contactar aqui e ali e ver o que é que se passa com ela E ninguém me conseguiu dar uma resposta concreta Porque tipo estes animais são selvagens, tipo eu nunca sei o que é que eles sentem A única coisa que eu podia fazer era esperar alimentá-la e controlar à mesma a umidade e a temperatura Passou um mês, passou dois, passou três, passou quatro Ainda estavam lá as baratas que eu coloquei há meses atrás Ou seja, ela não comeu E ela continuava sem comer mas muito agitada à mesma Tipo ela subia aos troncos, andava por ali a saltar e nada, não comia Ainda mais estranho é porque eu pensei Como é que um animal não come e consegue ter tanta energia e... Eu não sei, eu não sei Bom, eu fico assim só Porque eu não tenho força Mas continuando, eu sei que vocês já devem estar a achar que ela não morreu né Porque eu estou a rir, eu estou a fazer piada Vocês são inteligentes Vocês falam... Espera, espera que eu já como tudo Calma, calma... Isso é um bocadinho frustrante porque quando vocês têm um animal de estimação vocês têm a responsabilidade de cuidar dele Porque ele não está ali só para enfeitar a parede, só para estar ali Vocês têm que dar comida, de controlar o ambiente, tudo Aquilo é como se fosse um vosso filho E principalmente aquilo era o sonho deste pequeno que eu tinha de ter uma tarântula Portanto, se ela morresse eu ia me sentir muito mal Entretanto, nesses meses que foram passando eu vim aqui para a Darcolândia e trouxe a minha tarântula, óbvio Na mudança, ela ainda se mexeu um pouquinho Porque ela estava assim um pouco agitada Porque não percebia o que é que estava a acontecer Porque dentro do carro abanava muito Então eu percebi, ok, ela agora acordou porque está com medo do carro e tal Ela só se mexia para beber água E eu pensei, ok, ela está a beber água, está tudo bem, está hidratada, é o mais importante E depois, mais uma vez, uma semana depois Ela deixou de beber água, deixou de fazer nada Ficou quieta, só quieta E foi precisamente por isso que eu não vos mostrei nada Porque eu pensei que ela estava a morrer e eu não me sentia bem em fazer um vídeo Com ela assim, nesse estado e podia estar doente Foi aí que eu pensei, ok, vou levá-la a um veterinário, vou ver o que é que se passa Alguém pode ver se ela está doente Por favor, alguém, alguém que saiba É, mas encontrar um veterinário exótico é muito difícil E muita gente me disse, oh Dark, ela pode estar a hibernar Faz sentido Vamos esperar então mais um tempinho, vamos ver Antes de ir ao veterinário, vamos ver o que é que acontece E o que é que aconteceu? O rabo dela, tipo, aquele rabinho Ah, eu já vos digo o nome dela, é verdade Muitos de vocês perguntam o nome da minha tarântula, já vos digo o nome Calma, mas continuando, o rabo dela começou assim Começou a ficar uma batata assim bem grande E todo o pelo que ela tinha por cima Começou a desaparecer, tipo, ia ficando assim sem pelo Com manchas, sabem quando vocês têm assim Uma burbulha e começa a enchar e fica Fica com a infecção, isso era o rabo dela Ele por dentro parecia que tinha tipo Uma infecção gigante e eu aí Fiquei assustado, fiquei porque as cores estavam a ficar assim Meio que amarelada e Branco e... Aquilo já não era o rabo dela Não, aquilo, eu suspeitei logo, aquilo Não, mas continuei à espera Continuei à espera, depois disso tudo acontecer Falar com as pessoas certas e ter a opinião de muita gente Havia apenas duas conclusões Duas só Uma delas era ela estar doente, infetada e ia morrer muito em breve Porque aquilo já não havia solução, né? Tipo, o rabo dela já estava inchado Mesmo se ela levasse uma vacina eu acho que já não havia muito a fazer E aí ia ser responsabilidade minha e a morte daquele animal Ia ser culpa minha Ia ou vai Porque vocês ainda não sabem se ela morreu ou não Segunda opção, ela estava a passar por uma metamorfose A minha tarântula tem um exoesqueleto Que é tipo um esqueleto exterior Sabem os animatronics que têm um exoesqueleto? É É isso mesmo, é isso Basicamente a tarântula não tem um esqueleto por dentro Como nós, tipo, nós temos osso e depois temos carne Elas é tipo ao contrário A parte de fora é que é o esqueleto Daí chamar-se exoesqueleto Porque exo é exterior... Vocês perceberam, né? Tipo, o esqueleto está na parte de fora E por dentro é aquelas fibras que faz com que ela se movimenta E quando elas começam a crescer e ficar muito grandes Elas basicamente já não cabem dentro daquele esqueleto Então tem que haver uma mudança E mudança essa que é feita após essa hibernação Acho que é isso Eu estou a explicar bem, pessoal Alguém que perceba tarântulas? Mas eu acho que é isso Então eu só esperei Se ela morresse, morria E se ela fosse trocar de esqueleto eu tinha que esperar ainda mais É um processo que demora algum tempo Então eu só fiquei à espera E nesse dia eu tinha que sair de casa de manhã Eu saí de casa de manhã E vi a tarântula antes de sair de casa E fiquei super assustado porque ela parecia estar mesmo morta Ah, inclusive, pera, eu não contei isto É muito importante, é muito importante Quando eu saí de casa a tarântula estava de pernas para o ar E isso é um sinal de morte, né? É tipo a barata Quando morre está de pernas para o ar E pronto, está morta Ela morreu Morreu Acabou Mas mesmo assim eu saí de casa Tranquilamente Eu tentei esquecer o assunto para não me estragar o dia, né? É porque eu estava já triste de manhã Quando eu voltei a casa mais logo Tipo eu voltei às 9 da noite eu acho Eu voltei Olhei para o terrário Fui logo ver o que é que tinha acontecido Meu Deus Aconteceu Ou melhor A segunda solução A minha tarântula saiu da casca Saiu do osso Ficou muito grande E o que vocês estão a ver aqui Oh, isto aqui Isto aqui é só o esqueleto Incrível Mas está intacto E vocês até conseguem ver aqui As garras dela Olha só Ah, parti a pata dela Não, saiu a pata Ah E é isso Felizmente deu certo Ela está viva, está de saúde E eu gostava muito de ter filmado o processo Porque é um processo muito lindo Tipo a aranha a sair assim do osso É, e eu não consegui filmar isso Porque eu nunca estaria à espera Que aquilo acontecesse naquele momento Mas eu vou passar agora um vídeo pessoal E vocês podem ver precisamente o que aconteceu Música 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 Mas claro, assim que eu vi que ela estava fora da caixa Eu acho que eu filmei logo, logo Olha só as imagens Olha aí Ela está completamente de pernas para o ar E tem ali a carapaça de lado meu Muito lindo Mas mesmo assim eu fiquei preocupado Porquê? Porque ela estava de pernas para o ar E parada E eu não sabia se era possível a tarântula ter morrido com o processo Porque deve causar dor Ou se estava viva Mas eu também não podia tocar Porque podia interferir com essa metamorfose Sei lá, não sei Então eu não mexi Fiquei à espera Continuei a ficar à espera Isto tudo aconteceu há umas 3 semanas atrás, ok? A única coisa que eu fiz foi tocar assim no exoesqueleto Só para ver se era mole, se era duro O que é que era Vejam só os dentinhos dela Bem brinquinhos, bem novos Meu, ela ficou muito linda, sério E a minha tarântula passou de castanho a preto Porque, tipo, tem os pelos novos, tem tudo novo E sim, ela ficou muito maior Eu já vos mostro como é que ela está, tipo, toda esticada Já vos mostro, viu? Já vou lá assim E finalmente ela mexia-se Ela estava de pé e estava-se a mexer Olha só, olha só aí o vídeo Mas felizmente deu certo Deu certo Oh Dark, mas se ela não morreu Porquê que tu colocaste esse título? A minha tarântula morreu Ah, porque... És um clickbait, tutu Eu coloquei esse título para vocês sentirem O que eu senti quando vi a minha aranha parada É porque eu fiquei assustado quando vi isso E vocês com certeza ficaram assustados quando viram esse título Portanto, o que vocês sentiram foi o que eu senti durante meses Meses Conseguem? Meses! E agora, aquilo que vocês também querem saber É qual é o nome da minha tarântula E no outro dia nós estávamos lá na sala todos E o B vira-se, tipo, olha para ela e diz Porquê que tu não chamas a tarântula de... Brigadeiro? E de facto, parecia um brigadeiro O ralda não Então, eu escolhi esse nome pessoal Ela chama-se Brigadeiro Comentem aí em baixo o que é que fica melhor É Brigadeiro ou É Brigadeira? Bora lá para a sala ver como é que está a nossa tarântula Bora lá! Aqui está pessoal o nosso terrário Como podem ver está muito simples Porque eu quis observá-la ao máximo E vamos lá ver onde é que ela está Com certeza está aqui debaixo deste tronco Estás em casa? Eu não sei se ela está em casa Meu Deus, eu tenho medo porque ela agora anda muito agressiva Porque saiu agora... Ai meu Deus! Oh, está ali! Está ali! Vejam só o tamanho! Olha aí! Está muito maior! Olha só! Gana tarântula! Gana Brigadeiro! Agora não dá para perceber muito o tamanho dela Porque ela está encolhida Mas quando ela abre assim fica muito grande Uou! Olha só! Sistema de defesa ativo! E eu não posso ficar aqui se não fico cego Eu vou fechar isto Ah, e outra coisa pessoal! Oh, oh, oh! Eu vou lançar aqui uma meta! Eu vou lançar um desafio! Se nós conseguirmos chegar aos 100 mil likes neste vídeo Eu vou comer o esqueleto da minha tarântula Eu vou fritar no óleo e vou comer assim como está Tipo trincar assim... Ai meu Deus! Ele já não chega há muito tempo mas vamos tentar! Não se esqueçam de me dizer o que é que eu tenho que fazer agora Porque eu não sei! Pessoal que perceba tarântula Por favor ajude-me! É porque ela ainda não come! E por falar em comida eu tenho aqui uma coisa para vos dizer Tanho! Espera! Fiquem aí! Fiquem aí porque é bom! Só para vocês terem uma ideia Eu tenho andado muito viciado aqui nos jogos Que dão acesso a comida! Vocês já ouviram bem! São jogos que dá comida para vocês comerem! Porque a comida é para comer! É basic né? Inclusive eu estou a jogar isto aqui enquanto estou a fazer o vídeo! Mas eu vou explicar! Olha só! Saiu uma aplicação que é iBonus E essa iBonus é um conjunto de vários jogos Onde vocês podem jogar E à medida que vocês vão jogando e passando os níveis Vocês vão ganhar ofertas! Ofertas essas que vai dar acesso a comida! A comida! Muito fácil! Vocês podem ir ao Burger King! A Pizza Hut! A Pans! Ou ao KFC! Obviamente que isto só me deixa feliz Porque eu estou a jogar e estou a comer! Maravilhoso! E vocês podem baixar para o vosso smartphone e tablet Podem lá jogar à vontade! À vontade! O jogo é completamente gratuito E vocês podem jogar de forma ilimitada Tipo sempre para jogar! Sempre para ganhar oferta! Eu até fiz um vídeo para o meu Instagram E eu acho que na altura tinha tipo 17 ofertas E eu agora tenho 30! Não! 40! 42! Como? Eu estou a jogar muito! Olha para isto! 42 ofertas! Eu posso ir 42 vezes com ofertas! Comer! Hambúrguer! Frango! Baixem lá o iBonus! Baixem os jogos também! Joguem! Divirtam-se! Comam! Já estou a jogar! Olha este nível! Bem complicado! Cheio de bolinhas! Isto é fácil! Já meti uma bola! Olha outra! Pimas! Uma amarela! E arrebentou tudo! Olha! Ai não! Enganei-me! Ai não! Acertei! Falhou! Oh yeah! Grande jogo! Grande jogo e grande comida! Grande almoço que eu vou ter! Mas é isso! Espero que tenham gostado do vídeo! Deixem muito like aqui neste vídeo! Porque isso ajuda muito! 100 mil likes eu como a tarântula! É verdade! Eu estou a dizer! E é isso! Fiquem bem! Até à próxima! Tchau!